A Câmara de Vereadores de Bertioga acontece nesta quinta-feira, dia 15 de de dezembro. Acompanhe. Sob a proteção de Deus em nome da lei, havendo um legal, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a trigésima sessão extraordinária do quarto ano legislativo da 6ª Legislatura da Câmara Municipal de Bertioga neste dia 15 de dezembro de 2016. Esta presidência informa que neste momento iniciaremos os procedimentos relativos à segunda discussão do projeto de lei 066-2016. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do referido projeto. Estou justificando a ausência dos vereadores Ivan e da vereadora doutora Bete. E convido a vereadora Valera para que ela assuma a primeira secretaria e o vereador Antônio Rodrigues, mais uma vez, é uma imensa satisfação tê-lo aqui na segunda secretaria. Com a palavra, a nossa primeira secretária, a vereadora Valera. Autorizo o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento no valor de R$ 9.664.666,56. Em discussão e emenda, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Declaro, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final, o projeto de lei 066-2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento no valor de R$ 9.637.846,45 de autoria do senhor prefeito. Nada mais venda a tratar, declaro encerrada a presença de sessão extraordinária. Ao final da sessão, os vereadores comentaram os projetos votados. Bom, a primeira discussão hoje foi a questão do remanejamento de R$ 9 milhões e algumas coisas para suprir o pagamento dos funcionários públicos. Então, nós analisamos todas as fichas e realmente todo esse montante que foi aprovado hoje foi especificamente para cobrir a questão do funcionário público, quer seja a questão do salário e do 13º. Então, a Câmara hoje, independente que nós já terminamos o nosso ano legislativo na última terça-feira, mas todos os vereadores vieram aqui e sabem que a matéria é importante, sabem que os funcionários públicos merecem de nós todo o nosso respeito. Então, nós viemos aqui hoje especificamente para aprovar essa questão dos salários e do 13º para que eles possam passar um ano tranquilo com as suas famílias. O segundo assunto foi o refis, foi aprovado em segunda discussão? Foi aprovado em segunda discussão porque, obviamente, nós estudamos as maneiras e as alternativas que o Executivo nos enviou o projeto e, obviamente, tivemos que fazer algumas emendas até para adequar e melhorar tanto a situação do Executivo Municipal quanto também dos contribuintes. porque não adianta você fazer um refis simplesmente por fazer e os contribuintes não terem economicamente a condição suficiente para cobrir essas despesas. Vai fazer um refis e depois deixa em aberto e perde tudo. Então, o que nós fizemos? Fizemos uma adequação para que eles possam ou fazer à vista ou fazer em algumas parcelas, para que eles possam cobrir seus impostos, suas taxas atrasadas e, obviamente, o Executivo Municipal. Tanto esse que está terminando, também deixamos a oportunidade para o próximo prefeito para não prejudicá-lo, que ele vai pegar também em janeiro, a possibilidade, a critério dele, de ter mais 30 dias de refis o mês de janeiro todo para que ele possa também começar a sua administração, pelo menos alicerçada em algum tipo de investimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto